Como pegar a arma secreta da demo do Resident Evil 4, a famosa TMP? Bom, primeiramente, depois de você matar esse primeiro ganado aqui, guys, quando você tiver acesso ao seu inventário, você vai abrir ele e descartar todos os itens, tá? Depois você vai fazer um caminhozinho no estilo speedrun até o portão do vilarejo, eu mostro isso bem explicado no meu vídeo, tá? Só acessar aí no canal. Depois disso é só fazer esse caminho que eu fiz, eu dei o azar de ser pego aí por um ganado, mas 99% das vezes você não é pego. E logo em seguida, ao lado esquerdo aí da igreja, né? Da porta pra ir pra igreja, você desce, esse caminho só é habilitado quando você tá sem os itens no inventário, tá? E logo aí na frente você vai conseguir quebrar uns barris que tem munições de TMP e virando à esquerda tem um baú pra você pegar a TMP. Lembrando que ela fica permanente no jogo daí, ok? Ela faz tipo um save e se você reiniciar a demo você já vai começar com a TMP também, ok? Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra não perder os próximos vídeos.